Nonny Off This Is True é um thriller psicológico de Lisa Gevel. O livro conta a história de Alix Summers, uma podcaster que encontra uma mulher chamada Josie Fere em seu aniversário de 45 anos. Josie é uma mulher misteriosa que parece saber muito sobre Alix, e logo as duas estão envolvidas em um perigoso jogo de gato e rato. O livro é escrito em primeira pessoa do ponto de vista de Alix, e isso permite que Gevel explore a mente e os medos de sua personagem. Alix é uma mulher inteligente e perspicaz, mas ela também é vulnerável e insegura. Ela está constantemente se questionando e duvidando de si mesma, e isso a torna uma presa fácil para Josie. Josie é uma personagem fascinante e complexa. Ela é inteligente, manipuladora e perigosa. Ela também é uma sobrevivente, e ela fará o que for preciso para proteger a si mesma e ao que ama. O livro é cheio de reviravoltas e surpresas. Gevel mantém o suspense até o final, e o leitor nunca sabe o que vai acontecer a seguir. O livro também é bem escrito e envolvente, e é difícil largar. Nonny Off This Is True é um thriller psicológico brilhante e emocionante. É um livro que vai ficar com você por muito tempo depois de terminar de lê-lo. Aqui estão alguns dos pontos fortes do livro. As personagens são bem desenvolvidas e complexas. A trama é cheia de reviravoltas e surpresas. O livro é bem escrito e envolvente. Aqui estão alguns dos pontos fracos do livro. O livro é um pouco longo. Alguns dos personagens são um pouco estereotipados. No geral, Nonny Off This Is True é um thriller psicológico brilhante e emocionante. É um livro que vai ficar com você por muito tempo depois de terminar de lê-lo. Eu recomendaria para qualquer pessoa que goste de um bom thriller.